Olá, Thaís Silva por aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o resultado que saiu do processo de heteroidentificação do concurso do TOTMG 2022. Vamos lá? Então, enfim, depois de muita espera, saiu o resultado preliminar do processo de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam pretos e pardos no concurso do TOTMG 2022. Então saiu o resultado com as pessoas que tiveram deferimento, indeferimento e aquelas pessoas que estavam ausentes, ou seja, também foram indeferidas. A lista veio grande e aí você tinha que pesquisar o seu nome para saber se você foi deferido ou não. Nós tivemos uma surpresa. As ausências já eram esperadas, inclusive eu já tinha falado isso no meu Instagram. Mas a surpresa foi a quantidade de indeferimentos. Nós tivemos várias, várias e várias pessoas que tiveram a sua autodeclaração, o seu momento de heteroidentificação indeferido. Ou seja, essas pessoas não foram consideradas, não foram enquadradas enquanto pretas ou pardas. E aí é muito importante entender qual é esse motivo. Afinal de contas, o que foi avaliado? Se você olhar no edital, você vai perceber que nós tínhamos duas avaliações. A primeira, dois critérios na verdade. O primeiro critério era a autodeclaração. Ou seja, você precisa se autodeclarar preto ou você precisa se autodeclarar pardo. É a primeira coisa que tem que acontecer. Mesmo você se autodeclarando, além disso seriam verificadas as características fenótipas, fenotípicas, na verdade, para poder identificar se você se enquadra ou não pelos seus traços físicos. É importante entender que nós não estamos falando de genética. E muitas pessoas justificam que tem pessoas da família que são negros, que são pretos ou pardos. E a discussão aqui não é essa. Não é se a sua avó é negra. Não é se o seu pai é negro. Não é se a sua tia da tia da sua avó é negra. Não é. A discussão aqui é, digamos que, mais objetiva. Porque tem a ver com as características do seu fenótipo. E isso vai avaliar tanto a cor, a tonalidade da sua pele, mas também a largura do seu nariz, a questão da sua testa. Vai analisar os seus lábios e o seu cabelo. Então, são pontos mais objetivos. São pontos visíveis. Eu vi muita gente questionando que eram avaliadas questões subjetivas. Pelo contrário. Na verdade, foram avaliados pontos mais objetivos. Aqueles pontos que é possível ver. Ou seja, a partir do momento que você sentou na frente da banca, a banca avaliou se ela te lê enquanto pessoa preta, enquanto pessoa parda ou não. É exatamente isso que aconteceu. Ali tinha uma comissão e a maioria desses membros teria que ver você enquanto pessoa preta ou parda. Isso não aconteceu com muita gente. E aí o pessoal ficou insatisfeito. E está no seu lugar, está na sua razão, está se sentindo insatisfeito, não concorda. E a partir do momento que você não concorda, o que é que você precisa fazer? Entrar com recurso. Então, hoje, dia 3 do 8 e amanhã, dia 4 do 8, até 23h59, é o seu momento de entrar com recurso. E nesse recurso, você pode embasar na sua autodeclaração. Sim, mas a sua autodeclaração não é suficiente. Está explícito no edital. Serão avaliados dois critérios. Primeiro critério é a sua autodeclaração. Então, se você se autodeclara enquanto pessoa branca, vai, você já está fora. Não tem como. Segundo, mesmo que se você autodeclare enquanto pessoa preta ou parda, ainda tenha as características do seu fenótipo. Então, nesse momento, você tem que fazer o quê? Argumentar em cima disso. Então, você tem que trazer a parte objetiva, a parte que é vista. E não ir para a parte da genética, porque a parte da genética não foi considerada e nem vai ser. Então, isso não sou eu que estou falando. Isso está explícito no seu edital. E é importante ler para entender exatamente o que foi avaliado. Eu vi muitas pessoas questionando que tiveram deferimento em outros concursos. Vi, de exemplo, o concurso do MPMG. E aí, foi indeferido no TJMG. Mas, ainda assim, é preciso fazer uma leitura que cada banca é uma banca, que as avaliações, elas são diferentes. E eu ainda gostaria de chamar a atenção ao tipo de avaliação que foi feita no MPMG, que foi uma avaliação feita por foto. E cá entre nós, fazer uma avaliação por foto é bem diferente do que ver frente a frente. A foto, felizmente ou infelizmente, você bota filtro, você consegue alterar. E eu não estou dizendo que você fez isso, mas a foto engana sim. Às vezes, você pode ver uma pessoa na foto de um jeito e quando vê pessoalmente, você vê de uma forma diferente. Isso acontece. Então, uma avaliação por foto não vai ter tanta riqueza em detalhe. Uma avaliação por vídeo não vai ter tanta riqueza em detalhe, como uma avaliação ali pessoalmente. Então, é um pouco diferente. É um outro ponto a se avaliar. Além disso, é preciso refletir. E eu estou fazendo essa reflexão com vocês, depois de ter muito pensado se eu abordaria esse tema aqui ou não. Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão para além desses dois critérios, tá? Para além da sua autodeclaração e para além da questão do fenótipo. Eu gostaria que você avaliasse onde você está no mundo, o seu lugar dentro da sociedade. Você é uma pessoa que é lida, que é vista como uma pessoa preta ou como uma pessoa parda? Não estou dizendo que isso vai ser algo que vai ser considerado na banca. Eu estou pedindo para você fazer uma reflexão para além desse concurso. Por quê? Porque tem muita gente, e eu estou sendo muito sincera aqui com vocês, que se vê enquanto pessoa branca, ou até pode até não falar que é branca, mas também não se vê como parda, não. A pessoa, ela não se vê. Ela não se vê. Ou então ela se vê como morena, ela se vê como marrom, ela se vê como café com leite. Esses são alguns termos que eu fui obrigada, porque eu fui obrigada, a ler nos últimos dias, desde que saiu esse resultado. Porque a gente abre os grupos do WhatsApp, até o grupo que não é do TJMJ só está falando desse assunto. Grupo de MP, grupo de TJ, grupo de Assembleia, tudo quanto é grupo está falando disso. Porque os candidatos são os mesmos, eles vão mudando de concurso e vão se repetindo. E aí eu vou percebendo as pessoas querendo justificar que elas são marrons. Marrom! Gente, por favor! Marrom! Não, marrom não. Marrom não. Acho que assim, será que não está na hora? Agora, você que está aí super indignado, você que está aí super indignada, porque teve um indeferimento, e eu não estou dizendo que não tem pessoas que de fato são pardas e foram indeferidas de forma equivocada, não é isso que eu estou dizendo. Então sim, eu sei que existem essas pessoas, inclusive eu conheço algumas dessas pessoas, mas existe uma parcela dessas pessoas que teve indeferimento, e te digo que não é uma parcela pequena não, é uma parcela muito grande, que está indignada porque foi indeferido, mas na verdade no dia a dia não se vê como pessoa preta, não se vê como pessoa parda, não sabe fazer uma leitura social do lugar que se ocupa no mundo, não se importa com as questões raciais, está pouco se lixando, não entende nada, nem analisa e nem estuda nada sobre preconceito, sobre racismo, sobre discriminação, sobre letramento racial. Tem muita gente que não sabe nem quais são esses assuntos, mas na hora de colocar o nome lá na copa, quer colocar, quer se aproveitar de um direito de uma forma muito conveniente, e é isso que a gente chama da afroconveniência. Então só quando é conveniente para eu conseguir uma vaga, eu sou parda, eu sou preta, mas no dia a dia não se importa com essas causas, não faz uma reflexão, não faz uma análise, às vezes nem se identifica mesmo assim. Mas no dia lá do concurso, bota a mão no peito e fala que é preto ou que é tardo. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque todo mundo tem direito de fazer recurso. E se você se sente nesse lugar, você tem que fazer mesmo. Mas eu vi uma parcela muito grande das pessoas que tiveram indiferimento, algumas pessoas que inclusive recorreram a mim para eu atestar, se a pessoa é preta ou é parda, mandando foto para eu analisar. Eu não tenho que analisar nada. Eu não tenho que analisar nada. Nem eu, nem nenhuma outra pessoa que é preta, retinta ou não tem que analisar nada. Porque isso parte inicialmente de uma autodeclaração nossa, de como a gente se vê, e depois parte sim. Acreditem de como a sociedade nos vê. Mesmo que, repito, para o concurso, não é isso que é avaliado. Para o concurso do TJMG, estão sendo avaliados dois pontos. Foi a primeira coisa que eu comecei a falar nesse vídeo. Autodeclaração, mas não apenas isso, porque isso aqui por si só não é o suficiente. A autodeclaração por si só não é absoluta. Então, além disso, tem que estar atrelada às características, ao seu fenótipo. E isso também foi avaliado. Mas antes, mas antes de fazer essa discussão que é objetiva, eu, na verdade, depois de fazer essa discussão que é objetiva, que é o que você vai levar para a prova, eu estou querendo fazer uma discussão para além do objetivo do concurso do TJMG de forma específica com você. Eu estou fazendo uma reflexão para além, que talvez seja uma reflexão que você nunca tenha feito. Você já estudou sobre o letramento racial? Você sabe qual que é a diferença do preto e do pardo? Você entende o que são as características do fenótipo? Você entende o que é o racismo no Brasil? Você entende de onde veio o racismo e como ele vem se consolidando e perpetuando dentro da sociedade? Esse é um tema que é relevante para você? Isso traz impacto na sua vida, no seu meio, no seu dia a dia? Porque talvez você tenha que refletir, de fato, onde é que você está. Porque às vezes você está transitando pelos espaços de uma forma muito tranquila, utilizando de privilégios ou não da branquitude, mas talvez você não seja visto e não seja lido enquanto branco, enquanto preto ou pardo? Talvez você não seja lido como branco? Talvez você não se veja como branco? Tudo bem. Mas você já parou para poder fazer essa reflexão? Porque às vezes a característica até do seu fenótipo vai mostrar mesmo. Você tem as características de uma pessoa preta, de uma pessoa parda, mas para além das características, você, como você se vê, como você se lê, como você abraça a causa, como você faz a diferença no meio que você está, isso também é algo que você tem que refletir. Não dentro do seu recurso, mas para saber se você tem que fazer recurso. Então eu estou dizendo que às vezes você que teve um interferimento tem que colocar a mão na consciência para saber se você tem que fazer o recurso. Isso eu estou dizendo porque talvez você usou da afroconveniência, pode ser sem perceber, mas agora eu já estou te dando toque. Existe uma coisinha que se chama afroconveniência e que você deveria pesquisar e que você deveria entender. E repito, não estou falando isso para todo mundo. Como eu disse, eu conheço pessoas que são pardas que se veem enquanto parda durante todo o histórico, não é só para o concurso, não é só para isso e mesmo assim a pessoa ela teve interferimento. Eu sei, eu conheço pessoas e nesse caso não tem outro jeito, gente. Tem que recorrer com base na sua autodeclaração e com base nas características objetivas. Não é dizer que seu pai é negro, que sua mãe é negra, que sua avó, que seu avô é negro. Não é isso, não é genética que está sendo avaliado nesse concurso. E também não está sendo avaliado nesse concurso se no concurso A, B ou se você foi considerado apto ou então você foi deferido nessa condição de pessoa preta ou parda. Porque em todos os concursos está explícito que aquilo vai ser utilizado para apenas aquele certame, que é tudo voltado apenas para aquele. Então não é nessa ordem. mas o que eu estou dizendo é que para você que teve um deferimento é o momento de você refletir porque foi que você teve esse deferimento. E não é se indignar dizendo eu não sou branca, eu não sou preta, eu não sou parda, eu não sei o que eu sou. Porque é tão raso esse tipo de discurso. é de uma superficialidade de fazer a análise de raça, de cor, de entender. É uma falta de vontade até de fazer uma análise e de fazer um bom estudo que me impressiona. Então, você que teve o indeferimento, o que eu, Thaís Silva, estou te pedindo para você refletir, para você analisar e para você entender por que será que aquela banca disse que eu não sou uma pessoa parda ou disse que eu não sou uma pessoa preta. Ah, a banca disse, será que é por esse, por esse, por esse motivo? Aí você vai refletir se convém ou não, se condiz com o certo ou não, você entrar com o recurso. E por que eu estou fazendo esse quase que apelo? Porque esse é um momento também da gente aproveitar para a gente se educar, para a gente conseguir refletir, para a gente, quem sabe, até evoluir e melhorar na nossa postura, na nossa compreensão de mundo, nas nossas reflexões e análises, na nossa postura no dia a dia, no meio em que a gente está. isso aí pode ocasionar muitas dessas coisas. Vai depender do quanto você esteja aberto ou não para ouvir. E foi por isso que eu disse que talvez não fosse todo mundo que estivesse pronto para ouvir esse vídeo. Falei isso lá no Instagram e soltei um vídeo aqui hoje de manhã no YouTube falando exatamente sobre isso. Porque algumas pessoas vão ouvir, vai doer, vai incomodar, a pessoa vai ficar desconfortável, porque vai pegar a carapuça e vai poder, vai usar. mas eu não estou aqui mandando indireta para ninguém. Eu estou aqui numa tentativa de começar a suscitar uma reflexão que é importante você fazer na sua vida para além de um concurso. Porque eu sei que de forma objetiva o que você quer é saber como é que faz o recurso porque o seu prazo é até amanhã e você tem que entrar. mas eu, Thaís Silva, tenho esse dever e é isso que eu acredito que eu tenho a partir do momento que eu tenho uma certa visibilidade e que vocês me dão atenção e eu sei que vocês me dão de vir aqui falar algo que é muito importante. Então eu gostaria que você refletisse, analisasse, ponderasse se tem que entrar com recurso ou não, se é você, você realmente se identifica, se autodeclara e está nesse lugar, nessa sociedade enquanto pessoa preta ou parda ou se na verdade você está só aproveitando de algo, aproveitando de um direito para poder usufruir. Tem que analisar. Eu não poderia deixar de falar isso. Tem que analisar. E se você é uma pessoa preta ou parda que teve um interferimento, não deixe de entrar com recurso, porque essa vaga é para você. Com muita luta, com muita luta, com muita dificuldade e as cotas resistem até hoje porque dentro do serviço público continuam não tendo pessoas negras. Continua acontecendo a mesma coisa. E eu que estou no serviço público há alguns anos posso dizer com muita tranquilidade que as pessoas negras, mesmo sendo a maioria da população, ainda não ocupam os espaços no serviço público. Não vou nem dizer de espaços de poder, mas espaços no serviço público. E é por isso que as cotas existem e tem que continuar existindo até a gente começar a mudar um pouco essa realidade e haver uma outra imagem dentro do serviço público que consiga contemplar todos, que consiga ser, na verdade, um reflexo da sociedade multi e plural como ela é. Então, se você teve um indiferimento e você é uma pessoa preta ou parda, por favor, não negligencie o seu direito porque o lugar é seu, o direito é seu e é você que tem que ocupar essa vaga. Então, faça o seu recurso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se ficou indignado ou indignada, analise o porquê. Analise o porquê. Reflita o porquê. Tente entender o que foi que te doeu e a partir do que te doeu, pesquise, estude, busque mais conhecimento e busque se compreender. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Tchau. 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 Tchau.